E as ações de conscientização, quais são as que estão em andamento? Uma aula em meio à natureza. O que acontece? Agora pensa aqui comigo, uma floresta grandona desse tamanho. Se a gente tirar toda essa floresta, derrubar todas as árvores e passar asfalto aqui, essa água vai continuar indo lá pra baixo? Não! Também não dá terra que a gente respirar. E aí, exatamente, também tem a parte do oxigênio. Cerca de 30 alunos da Escola Municipal Santa Maria, que fica na Vila Cardia, em Bauru, estão participando da visita monitorada no Jardim Botânico. Eles estão aprendendo sobre a preservação das águas, dos rios e das florestas. O que você aprendeu aqui hoje, Dandara? Não pode alimentar os animais, que é proibido, senão eles morrem. Não pode amelentar os saguis, nem banana, nem nada aí. As águas, o rio, eles são importantes? Muito, porque eles servem pra gente fazer comida, tomar banho, muitas coisas. Elas servem pra todos os seres vivos e pra quase tudo que a gente faz. Eu aprendi que não pode alimentar os saguis, porque se alimentar eles morrem. Eu também aprendi que a água é muito importante pros seres vivos sobreviverem. O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado hoje. Para conscientizar sobre a importância da preservação da natureza desde o ano 2000, a cidade de Bauru desenvolve temas ambientais. Tem que começar desde cedo, né? Assim, a gente não fala tanto a parte técnica, né? Mas já dá pra ter uma noção da importância da preservação do meio ambiente e da natureza. A vegetação que predomina em Bauru e no Jardim Botânico é o cerrado. O bioma é conhecido como o berço das águas brasileiras. Por conta do tipo do solo, é uma área de infiltração de água e recarga dos aquíferos e das nascentes dos rios. Aqui no Jardim Botânico, por exemplo, a gente tem muita água subterrânea, digamos assim? Como é que é? A gente tem aqui o córrego, né? O córrego Vargem Limpa. E aqui, inclusive nessa área onde a gente tá, é um terreno alagado. Não dá pra reparar, mas é um terreno alagado porque aqui o lençol freático tá bem próximo da superfície. Obrigado. Obrigado.